Pensa aqui no céu, linda mais quando está, um pouquinho de café A linda cantou no cálculo da laranjeira, quem quiser tomar café Vá para lá quanto se guia, a linda cantou no cálculo da laranjeira Quem quiser tomar café, vá para lá quanto se guia Vá para lá quanto se guia, vá para lá quanto se guia A linda cantou no cálculo da laranjeira, quem quiser tomar café Vá para lá quanto se guia, a linda cantou no cálculo da laranjeira Quem quiser tomar café, vá para lá quanto se guia Olha a chuva no ferrado, vai cair no meu barato Eu vou para lá quanto se guia, vai cair no meu barato Olha a chuva no ferrado, vai caindo devagar Eu vou para lá quanto se guia, vai cair no meu barato Vai, vai, vai Eu quero um amor, um cantinho pra morar Quem é que não me casar? Eu quero um amor, um cantinho pra morar Quem é que não me casar? Quem é que não me casar? Ei amor, ei amar, seu amor barriou Seu corpo é um tesouro, quero um cantinho pra morar Ei amor, ei amar, seu amor barriou Seu corpo é um tesouro, quero um cantinho pra morar Isso é, carimbó, abrindo o chupo da imaterial brasileira Brasileira, brasileira